Eu cometi uma série de erros até desenvolver uma metodologia própria, né, que foi a metodologia da família investidora e descobrir os ETFs, né, porque pra mim a grande virada de chave no mundo dos investimentos foi desenvolver uma alocação estrutural, ou seja, saber quanto de dinheiro você tem que colocar em cada gavetinha, gavetinha de curto, médio e longo prazo e parar de tentar buscar a agulha no palheiro, que é o que 99% das pessoas fazem se elas seguem os top 3 influências do Brasil, né, que é ficar tentando encontrar a hora certa de comprar uma ação, a hora certa de comprar um fundo imobiliário ou escolher ações, né, isso basicamente é o jogo do perdedor, né, e isso é matematicamente comprovado por pessoas como John Bogle, vários estudos acadêmicos.